O voo inaugural da nova rota de área Salvador Petrolina da Passaredo decolou de Salvador às 4 da tarde desta sexta-feira, 14 de junho. No aeroporto, os passageiros encontraram um receptivo promovido pela Bahia Turça e pela Secretaria do Turismo do Estado, com muito forró e fitinha do Senhor do Bonfim, para dar boa sorte aos viajantes. Bom negócio para Passaredo, bom negócio para Bahia. É mais uma rota de conectividade para o Estado, o Estado esse que é tão grande e que é muito importante a gente também ter voos fazendo esses roteiros aqui interestaduais. Salvador está dentro do plano de expansão da Passaredo e crescer para o Nordeste. Nossos voos, a maioria deles hoje acontece centro-oeste e sudeste. E a nossa próxima meta é crescer para o Nordeste. Maurício mora em Feira de Santana e é passageiro do voo inaugural. Vai sair depois dos amigos para viajar e chegar antes em Petrolina. Estou indo conhecer Petrolina com objetivo meio turístico. Então assim, um voo que para mim se encaixou perfeitamente, tanto na ida, no meu horário, quanto na volta também. Ninguém é melhor do que uma consultora de viagens para falar dos benefícios da nova rota. Não é a parecida. Agora eu acho que vai ter muito mais movimento, a gente vai conseguir mais conciliar não só o turismo, que agora o programa de São João já foi uma alavancagem muito boa, como o turismo de negócio também.